Então, como que eu vou dar essa oportunidade para Deus operar na minha vida? E só você tomar uma decisão, para ver essa apelação, venha neste domingo, ouvir a santa palavra do Senhor, porque o milagre de Deus vai acontecer na sua vida e na sua família. Hoje à noite também nós temos uma grande consagração de Deus aqui na Avenida do Estado, número 4578. É aqui na Baixada do Senhor, o grande conto com a Beste da Cidade. E em todas as nossas igrejas, Pentecostal, Deus Amor, do Brasil, do mundo todo, aonde você está no resíduo, a igreja Pentecostal, Deus Amor, bem próximo da sua cidade. Chega aqui também o notícia lá de Akibaia, Pastor Miranda, convidando a todos para uma grande concentração, na nossa igreja Deus Amor, aí de Akibaia, na Avenida do Número Silva, em Soares, número 323. Hoje nós vamos ter a presença do nosso irmão Israel Viana, líder de Santo André, para treinar a palavra de Deus. Nós vamos lá para o povo de Akibaia, que nesta noite temos uma grande concentração de vitórias, aí também na cidade de Akibaia. E aí bem partindo da sua casa nós temos...